Se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, clica aqui, inscreva-se E depois vocês clicam nesse sininho aqui para receber todas as notificações dos vídeos novos que eu postar no canal E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galacas Galera, troque vocês hoje mais uma vez, vídeo de Clash Royale, o vídeo de hoje está monstro Porque é aquela série Professor Royale, estou na conta do meu camarada aqui, Alan Maluco é mito, está jogando demais com essas cartas que ele tem aqui Já chegou a 4 mil troféus galera, então vamos sem enrolação Eu vou começar a explicação para vocês de como funciona esse deck Esse deck você chega brincando na Arena 8 e esculacha geral Chega de boa na Arena lendária, 3 mil, 3 mil e 500 troféus Para cima disso daí tem que ter um pouquinho mais de habilidade que vocês pegam só carne de pescoço Mas vamos que vamos que eu vou estar explicando para vocês aqui Galera, é da série Professor Royale Então paciência que o jogo vai ser lento Porque eu quero explicar como funciona Vamos lá, vou apertar o play aqui Entendeu galera? Começou a gravação aí Está esperando o elixir encher E você vai ver que as cartas do inimigo lá em cima é muita coisa Muita coisa mesmo De nível perto da dele É diferença enorme As lendárias, vocês vão ficar bobo com vocês, vão ver a estratégia que ele utilizou E isso daqui destrói demais o Spark Esse deck com lançador e com príncipe Destrói Spark, destrói Três Mosqueteiras Entendeu galera? Esses decks, sim, estão que é difícil de marcar Pode usar de boa Mas se liga na estratégia O camarada está vindo com um monstro Spark nível Três Galera, olha isso Para vocês terem ideia Aqui atrás ele jogou lançador nível 4 Entendeu? Se você tiver lançador nível 3 também Está para brincar bonito O cara está vindo ali com um cavaleiro nível 12 Ele ali com aquele monstro roxo ali E vai lamber na pedra geral Olha lá, chegou no Spark Jogou a bola de fogo Galera, a bola de fogo do inimigo é nível 10 Olha lá, ele brotou o príncipe lá E já vai levar de rala ali tudo Vai levar aquele Spark de boa Olha isso galera O dano que ele deu Ele defendeu muito bem ali Show de bola Chegou na torrezinha lá por causa da bomba E olha isso Jogou o mago lá Será que vai levar o mago? Levou o mago Agora a Mosqueteira que vai destruir esse servo Que são nível 13 Vai dar um dano Aquela serva muito forte Vai destruir o lançador E chegou na Mosqueteira dele ali Mas Deu só uma porrada Isso aí Não, deu duas porradas na Mosqueteira Conseguiu defender muito bem Você tem que defender E brotar o pote de elixir Você Nessa estratégia Nessa arena alta Você tem que ganhar em elixir Entendeu? Olha o camarada Ele já vai acionar o lançador dele Para destruir aquela princesa Não quer deixá-la bater na torre Olha lá Jogou o lançador aqui no canto O lançador vai ter que jogar duas pedras Para poder destruir a princesa Porque ela é nível 3 E ele lá em cima Brotou o gigante nível 10 Galera É o ali nível 10 Muito forte Muito apelão Beleza Está indo ali para o lançador Vai jogar ali no gigante Não vai nem fazer costinha Nem costinha no gigante A pedra ali Mas aí vamos que vamos A torre está destruindo ali O lançador Agora ele brotou o spark O lançador A pedra do lançador Ainda pegou o spark Passou E aqui atrás Ele está vindo cabalhão de gelo Galera Se liga na estratégia agora De defesa O que ele fez? Olha o que ele fez com o príncipe Jogou aqui atrás galera Por que? O príncipe vai dar aquela corriginha E dar aquela porrada Que tira mais dano Entendeu? Aí congelou o gigante ali O príncipe está tirando bastante vida Do gigante Mesmo assim Ele está chegando na torre Com violência lá Galera Deu uma porrada Deu duas Quer ver? Jogou o choque na hora certa Lá no spark Galera Por que? Ele ia dar uma porrada ali Ia derrubar o príncipe O príncipe junto com a torre Mas aí não derrubou Só derrubou o príncipe ali Entendeu? E a mosqueteira junto com a torre Vai levar aquele spark Porque ele tem 7 Se não me engano 7 segundos Até ele encher A energia dele Para ele dar aquela porrada Entendeu galera? Até aí beleza Agora ele jogou o gigante dele Nível 7 Galera Gigante nível 7 No camarada é nível 10 Até aí beleza O gigante está invadindo com tudo Aí ele jogou o mago de gelo Lá atrás Nível 3 E jogou Olha agora galera Olha isso A bolinha de gelo Vai salvar A mosqueteira É onde ele conseguiu Na estratégia Na inteligência Focar com a mosqueteira E o gigante Lá na torre do camarada O camarada não tem como defender Galera Olha isso Vai levar aquela torre Muito fácil Porque ele utilizou A estratégia perfeita ali Aquela bolinha de Opa desculpa aí Aquela bolinha de gelo ali Galera Foi top demais Olha isso Já levou Foi de ralo galera Agora vai levar o mago de gelo Vamos ver Se vai levar o mago de gelo Não vai levar o mago de gelo Tudo lá Aí agora Quando o Sparty foca ali na torre Ele brota a bolinha de gelo Entendeu? Ainda conseguiu congelar o Sparty Porque o Sparty estava no veneno Galera Então ele fica lento Não deu tempo dele porrar A bola de gelo Jogou a bola de fogo aqui Está desesperado Está desesperado Sem saber o que fazer Aí olha isso Dois lançadores Brotou o gigante lá Junto com o príncipe Agora vai levar aqui Ralo rápido Brotou a mosqueteira Língua muito lá E o camarada lá Não tem defesa Só tem aquele cavaleiro lá Mas não vai dar conta Já vai levar o gigante aqui E olha como vai ficar A arena inimiga Vai ficar sinistra Brotou o príncipe Galera O gigante já está focando na torre O elixir do camarada já está cheio Ele já desistiu da batalha Porque viu que não tem condições De ganhar do Alan Entendeu? Então galera Eu espero que vocês tenham entendido a estratégia Professor Royale Por que galera? Eu não quero mostrar na velocidade Como faz Eu quero mostrar na câmera lenta Para você que não manja legal do deck Poder utilizar da melhor forma possível Entendeu galera? Esse deck você joga no contra-ataque Entendeu? Você defende bem com o lançador E com o príncipe E aí você vem com mosqueteira Vem com gigante Bolinha de gelo E defona geral Essa parada aí Galera Divulga o vídeo para o amigo de vocês Se não for inscrito se inscreva Valeu! Galera O que eu tenho para vocês hoje é isso Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Deixa o like Compartilha o vídeo com o amigo de vocês Se não for inscrito do canal Se inscreva Tamo junto Um abração Fui!